Vento forte Vento fraco Pode chover E até o beijar Aparece Em uma hora imprompria E dá-se o segmento Da nossa trajetória Sempre pensei Que pudesse esperar E agora acho que não Não, não mais não voltará Se eu ver o amanhã Não há mais a fechar e Tudo muito estranho Aparece Eu sei Na nossa trajetória Na nossa trajetória Vento forte Vento forte Vento fraco Pode chover E até o beijar Aparece Em uma hora imprompria E dá-se o segmento Da nossa trajetória Sempre pensei Que pudesse esperar E agora acho que não Não, não, não mais não voltará Se eu ver o amanhã Não há mais a fechar e Tudo muito estranho Aparece Eu sei Na nossa trajetória Na nossa trajetória E agora acho que não Da nossa trajetória Eu acho que não